Eu não sei se você anunciava em 2018, 2019 ou 2017, mas o Facebook Ads era um mundo sem lei. Então a gente conseguia ter um lucro gigantesco, a gente conseguia ter um ROI gigantesco, a política de privacidades era muito fraca e o bloqueio de contas era quase que zero. E isso está acontecendo hoje no TikTok. Você sabia que dá para você anunciar no TikTok e ter altos resultados com ele? Se você não sabia, o TikTok agora abriu suas portas para grandes, médias e pequenas empresas colocarem suas marcas lá dentro. Óbvio, o custo do TikTok está bem abaixo e quase ninguém está girando tráfego lá no TikTok no Brasil. Ou seja, logo, se tem poucas pessoas pagando propaganda, o nosso resultado aumenta e o nosso custo por propaganda diminui. Então foi exatamente o que aconteceu no Facebook. No Facebook tinha muitas pessoas anunciando, não tantas que nem hoje, mas mesmo assim a gente conseguia pagar um valor barato. As pessoas foram aumentando a verba em anúncio e hoje em dia está muito concorrido. Logo, o nosso leilão fica cada vez mais caro. Cada vez é mais caro ter resultado no Facebook Ads. E isso acontece no TikTok hoje. Se você entrar hoje no TikTok e aprender a anunciar no TikTok, que por sinal é bem parecido com o Facebook Ads, você vai conseguir tirar essa avalanche de você e conseguir ter resultados estrondosos. Inclusive, tem diversos gringos aí no YouTube e em todos os lugares falando sobre custos por cliques, CPCs assim que a gente não vê normalmente. CPCs de 4 centavos e tudo mais. Então se você quer aprender a anunciar no TikTok, ter resultados, aumentar a sua fonte de renda e começar a entrar num lugar onde você não precisa ter uma política de privacidade muito incisiva, onde você não precisa ter um boquilho de contas muito grande e onde você pode escalar suas campanhas sem medo de perder dinheiro. Então esse é o vídeo de hoje e bora pro vídeo. Fala galera, todos muito bem-vindos a mais um vídeo no canal. No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês o passo a passo pra vocês conseguirem criar as contas de vocês no TikTok Ads e começar a anunciar. Eu tô pensando em separar esse vídeo em duas partes. Então a primeira parte em criação de contas e a segunda parte em anúncio em TikTok. Pra você que não sabe, TikTok é um pouco diferente do Facebook Ads. No TikTok você precisa fazer uma aplicação pra eles poderem te aceitar na plataforma e você se tornar um anunciante e poder gastar lá dentro. No Facebook Ads basta você ter uma conta de anúncio que você vai conseguir rodar. Então eu acho que eu vou pegar esse vídeo de hoje e focar somente na criação da conta de TikTok Ads e no próximo vídeo eu vou mostrar pra vocês criando campanhas na prática no TikTok. Lembrando que o TikTok hoje em dia tá explodido. Ele tá explodido. Então você tem que entrar nessa plataforma. Talvez vai ser um dos custos mais baratos pra gente que anuncia nesse período. Então poucas pessoas anunciando. Nosso leilão vai ficar muito barato. Se tiver 10 pessoas anunciando e entrarem mais 100, quando você for anunciar o leilão vai ser absurdo. É que nem quando vocês estão leilando um carro, por exemplo. Se tem 10 pessoas só disputando o valor de um carro, ele tende a ficar mais barato. Agora você coloca 100, 200 pessoas leiluando e querendo aquele carro. Vai ficar cada vez mais caro. E é exatamente assim que o Facebook trabalha. Porém, em contrapartida, o TikTok tem poucas pessoas anunciando e tem poucas pessoas com conhecimento de anúncios em TikTok. Então eu vou mostrar pra vocês aqui hoje o passo a passo pra que vocês consigam criar a conta de vocês. Logo em seguida, vocês sejam aprovados pelo TikTok e já comecem a fazer anúncio. Aqueles produtos que vocês usam que vendem pra caramba no Facebook Ads porém tem uma taxa de bloqueio muito alta no TikTok, já não vai ter. Tá bom? Então, bora lá. Eu vou espelhar minha tela aqui do lado pra vocês terem uma ideia do que eu tô falando e bora criar nossa conta no TikTok. TikTok Ads. Vamos lá, galera. Entra aqui no... Então vocês podem fazer o seguinte, vai lá no Google lá, digita TikTok. Pode ser Ads Manager. Vamos aqui então, TikTok para empresas. Ó, então aqui você... Eu vou até traduzir aqui, ó. Ó, não crie anúncios. Crie TikToks. Crie novas tendências. Né? Então eu vou até traduzir aqui pra vocês também, fica legal. Então, pessoal, o TikTok é bem provável que ele chegue explodindo. Ele vai chegar explodindo de verdade. Vai ser algo muito disruptivo os anúncios do TikTok. E isso vai ser muito bom, porque vai criar uma concorrência, uma rivalidade entre o Facebook Ads e o TikTok Ads. Então a gente vai conseguir ter mais resultados para as campanhas. Logo, se tem... Se tem rivalidade entre um e o outro, a gente acaba se beneficiando porque eles querem criar plataformas melhores, com uma usabilidade melhor, com algoritmos melhores. E a gente acaba se beneficiando dessa rivalidade entre as grandes plataformas, tá bom? Que no final, essa é a intenção. É a gente conseguir fazer anúncios cada vez com mais assertividade, cada vez com mais lucro, tá bom? Então aqui, ó, eles dão para a gente basicamente um passo a passo aqui de como você está anunciando no TikTok. E é bem interessante, ó, que eles até falam aqui, ó. O TikTok, ele é um pouco parecido com o Facebook Ads dentro em si da plataforma, porém, ele é muito diferente, ele é bem bonito assim também na hora de anunciar, tá? Vamos então aqui para a parte de fazer a conta do TikTok. Vamos lá. Vamos em começar. Vamos lá, galera. Se liga só. Aqui tem a country e a região, né? Então você pode vir aqui embaixo. Se eu não me engano, eles não têm Brasil ainda, ó. Tá? Então eles não colocaram Brasil, devem estar colocando, mas não tem problema. Vamos colocar aqui o NITES Estados Unidos, né? De boa. Aqui eu vou colocar o nome do negócio, tá? Pode ser qualquer coisa. Então eu vou colocar o Henrique de Missas Digitais. aqui eu vou colocar o meu celular, né? Tá? Aqui então nós vamos para a parte da indústria, né? Qual setor da indústria nós estamos. Então aqui tem tudo, ó. Tem e-commerce, educação e treinamento, games, mídia e criatura de conteúdo, serviços, esportes e detenimento, softwares de utilidade, indústrias e outros. Como nós estamos no ramo de educação, pelo menos eu estou no ramo de educação e treinamento, eu venho aqui e vou colocar outro aqui. Vou colocar outro que não chegou perto da gente aqui. Beleza. Então aqui tem a moeda, tá? Aqui também temos a nossa time zone, né? Que é o nosso fuso horário. Uma coisa interessante também aqui na moeda é que a gente não vai ter o BRL, né? A moeda real tão próximo no TikTok. Porém, isso não tem problema, a gente consegue anunciar tranquilamente em dólar. A gente paga em dólar e anuncia a mesma coisa, tá bom? Vai ser até, assim, na perspectiva do dólar, vai ser até mais barato, por exemplo. A gente vai colocar 5 dólares por dia e vai bombar, como se estivesse gastando 30, 40, 50 reais por dia, tá bom? Então, vamos lá então. Ó, aqui você pode ver que eles têm um programa de termos para o TikTok Ads. Vou dar uma olhadinha aqui nos termos. Ó, o que você gosta de ler aí, ó. Com certeza, quando eu for começar e mostrar para vocês a parte de anúncio, eu vou pegar alguns pontos bem chaves aqui para mostrar para vocês. Ó, eles falam tudo. Antes, participar do programa do TikTok, leio os termos abaixo com atenção, tá? Se você é da Índia, são celebrados, isso, tá, legal. Ó, que interessante. Aqui eles deixam também o que pode e o que não pode, ó. Na Indonésia, anúncios que promovem criptomoedas, comércio de metais perigosos. Na Hungria, anúncios que promovem bebidas alcoólicas. Hong Kong, anúncios que promovem medicamentos controlados. Alemanha, bebidas alcoólicas. França, bebidas alcoólicas. Interessante. No Brasil, vamos ver no Brasil. Anúncios que promovem golpes de venda em pirâmide. olha o nosso, o nosso setor aqui. Não o nosso setor é pirâmide, mas olha o que que aparece pra gente aqui de, como um padrão é, pirâmide, deixa a galera dar uma olhada. Anúncios que promovem golpes de venda em pirâmide, produto para evitar impostos, financiamento no mercado negro, arbitragem de cartão de crédito, opções binárias. Anúncios que promovem loterias, esportes fantásticos e simulações de algo de azar. Produtos ou serviços relacionados a criptomoedas, medicamentos controlados de cirurgia plástica e bebidas alcoólicas também, clube de bebidas alcoólicas, serviço de assinatura, preparação de bebidas alcoólicas Interessante. Então, vocês verem que o Brasil aqui tem bastante essa parada de pirâmide, né? Pelos piramideiros. Tá, legal. Então, vou fechar aqui pra gente voltar pro nosso caminho. É só clicar aqui, ó. Clicou pra você poder confirmar os termos. Clicou em Registro. Agora vai chegar um código no meu celular. Aí, pessoal, então coloquei aqui o código. Lembrando que tem alguns segundos só pra você colocar. Vamos clicar em Verificar. Vamos lá, então. Company Name. Vamos lá, então, colocar aqui o Budget. Então, ele tá falando assim quantos que nós iremos investir por meio, mais ou menos. Vamos ver se eles aprovam rápido pelo valor alto. Vamos colocar aqui mais de 100 mil dólares. Tá. Então, aqui tem a região. Vamos pegar aqui a região. Barbados, Bahamas, Belize, Belgium, Bolívia, Brasil. Você é uma agência? Sim. Sua indústria, food and drink, comida e bebidas, roupas e calçadas, serviços de finanças, educação e treinamento, hotel, hospedade e viagens. Vou colocar aqui mídia e entretenimento. Melhor. Compra no website. Opa, aqui também. No site. Clica aqui embaixo. E submite. Bom, galera, essa ligação, então. Então, aqui deu tudo certo. Aqui tá filé. Então, vocês podem ver que foi ligado com sucesso. Eles irão entrar em contato, então, pelo e-mail, bem provavelmente. Eu acho que deve ser bem rápido. E assim que eles entrarem em contato pelo e-mail, a gente tem a nossa conta do TikTok Ads pronta pra anunciar e pra começar a gerar resultado. Inclusive, eu vou fazer uma... Esse segundo vídeo eu vou mostrar pra vocês o passo a passo. Eu vou anunciar no TikTok Ads pra gente ver qual que é o custo por clique médio que a gente tá pagando no TikTok. E vamos ver qual que vai ser. Eu quero mostrar também pra vocês como é que funciona a parte de interesse e segmentação no TikTok. Provavelmente eu vou precisar de um cartão que seja internacional, um cartão de crédito internacional, mas a gente consegue esse cartão de crédito nacional e eu vou começar a fazer os anúncios, vou começar a subir diversos produtos como afiliados só pra gente testar mesmo. Ou talvez eu possa jogar as pessoas pro WhatsApp. Enfim, vamos testar o pixel do TikTok, vamos testar tudo sobre o TikTok pra que vocês consigam usar o TikTok e aumentar o tráfego de vocês também por um valor menor. Pessoal, no vídeo de hoje é isso. Eu vou fazer um vídeo parte 2, como eu falei. E nesse vídeo parte 2 eu vou mostrar tudo sobre a plataforma e eu vou fazer um review por dentro bem top que vocês vão gostar. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. se você gostou deixa um like aí embaixo pra ajudar na recomendação do canal. Se inscreva se você é novo no canal Acredo de Paraquedas. Deixa um comentário aí embaixo também falando o que você achou do vídeo e o que o canal pode ter nos próximos dias de conteúdo que possa te ajudar a qualquer assunto. É mesmo marketing, vendas, landing page, venda de book, venda de curso online, venda de maturinha, como cadastrar produtos, qualquer coisa que você quiser saber sobre marketing e rotador digital, manda aí embaixo que a gente pode estar fazendo um vídeo sobre o seu assunto. Então, dito isso, like embaixo do vídeo pra ajudar, se inscreva aí no canal caso você não seja inscrito, ativa o sininho e comenta aí embaixo e até o próximo vídeo. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri